É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance E aí sumida, o que aconteceu? Se aventurou, quebrou a cara e apareceu Num lance frio, mais frio que gelo, e a gente tinha fogo que emprestava por isqueiro É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance E aí sumida, como é que você tá? Passou da hora da gente se encontrar, por essas e outras que eu sou mais eu Olho que ele fez chorar, quem faz brilhar sou eu, você tinha tudo com esse cara, mas tudo sem mim é nada Escolhe errado, o seu sorriso mais bonito, você encontra lá em casa, ponto final na palhaçada É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance Você tinha tudo com esse cara, mas tudo sem mim é nada, escolhe errado O seu sorriso mais bonito, você encontra lá em casa, ponto final na palhaçada É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance É, eu vi, tá solteira de novo, eu percebi, já entendi, aonde foi parar seu romance Devagarinho, você no seu mundinho tá me ensinando a te esquecer E ó, que tá fácil aprender, um abraço apertado, já tá laciado, beijo demorado, ficou no selinho Tô preferindo ficar sozinho Quando vai esquentar, cê esfria, anda brigando até sozinha Dá um passo pra frente, dois pra trás, você não é uma A pessoa que eu amei, a pessoa que eu amei há um tempo atrás Descansa a viver Vou te amar demais, eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais, tô deixando o amor da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Vou te amar demais, eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais, tô deixando o amor da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Siga seu caminho em paz Por amor a gente fica estando em paz Quando vai esquentar, cê esfria Anda brigando até sozinha Dá um passo pra frente, dois pra trás Você não é uma pessoa que eu amei, a pessoa que eu amei há um tempo atrás Descansa a viver Vou te amar demais, eu lutei, eu tentei, nessa me machuquei Vou me amar demais, tô deixando o amor da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Siga seu caminho em paz Vou te amar demais, eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais, tô deixando o amor da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Siga seu caminho em paz Por amor a gente fica e também nós Tô no trabalho, pensamento em você Tão desconcentrado Só penso em te ver Pra onde quer que eu olhe em cada canto Você parece estar aqui Até no doce do café que eu bebo teu beijo Vem me perseguir Tô ficando louco Tô perdendo a noção E eu nesse sufoco Tô desconfiado que é paixão Não tem jeito, não tem jeito Eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar No caminho compro flores Nossa noite de amor As flores vão testemunhar Indescritível é a sensação Que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala A noite se cala e o mundo todo para Só pra eu amar você Tô no trabalho, pensamento em você Tão desconcentrado Só penso em te ver Pra onde quer que eu olhe em cada canto Você parece estar aqui Até no doce do café que eu bebo teu beijo Vem me perseguir Tô ficando louco Tô perdendo a noção E eu nesse sufoco Tô desconfiado que é paixão Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar No caminho compro flores Nossa noite de amor As flores vão testemunhar Indescritível é a sensação Que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo para Só pra eu amar você Não tem jeito, eu vou fugir desse lugar agora Vou correndo te encontrar No caminho compro flores Nossa noite de amor As flores vão testemunhar Indescritível é a sensação Que rola sempre quando a gente se vê A noite se cala e o mundo todo para Só pra eu amar você Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Se você me quer, saiba eu também te quero Agora pra ficar bonito Eu quero ver todo mundo cantando pra gente ver Vamos lá Pare de uma vez Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Pare de uma vez Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba eu também te quero Eu tô falando sério Saiba eu também te quero Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Sabe eu também te quero Tô falando sério Tô de boa Tô de boa Te confio pra quem? Tô de boa E daí o que é que tem? Eu entendi Eu tô personado na vida e pra curar A esperida que você me fez Vejo muito e toque pra tempo E amanhã eu tô de boa outra vez Você falou por aí Que eu ia sofrer Que eu ia chorar Tô brigando de aposta Eu ia correr e pedi pra voltar Vai pensando que ainda sou aquele cachorrinho Que era só chamar Tira o cavalo da chuva Meu bem Que o bicho vai se molhar Vê se morre pela boca Neném Eu sou um pouco pra falar Tô de boa E confio pra quem? Tô de boa E daí o que é que tem? O que é que tem? Eu sou personado na vida e pra curar A periga que você tem Vejo muito e toque pra tempo Que amanhã eu tô de boa outra vez Tô de boa E confio pra quem? Tô de boa E daí o que é que tem? O que é que tem? Tô personado na vida e pra curar A periga que você me fez Vejo muito e toque pra tempo Que amanhã eu tô de boa outra vez Você falou por aí Que eu ia sofrer Que eu ia chorar Tô brigando de aposta Eu ia correr e pedi pra voltar Vai pensando que ainda sou aquele cachorrinho Que era só chamar Tira o cavalo da chuva Meu bem Que o bicho vai se molhar Deixe morre pela boca Neném Eu sou pouco pra falar Tô de boa E confio pra quem? Tô de boa E daí o que é que tem? O que é que tem? Eu sou personado na vida e pra curar A periga que você me fez Vejo muito e toque pra tempo Que amanhã eu tô de boa outra vez Tô de boa E confio pra quem? Tô curtindo, saindo, bebendo, suando E daí o que é que tem? Eu sou personado na vida e pra curar A periga que você me fez Vejo muito e toque pra tempo Que amanhã eu tô de boa outra vez Valeu galera Obrigado pelo carinho Tô de boa João Bosque e Vinícius da festa Eu sou personado na vida e pra curar Eu sou personado na vida e pra curar E aí o que é que tem? Eu sou personado na vida e pra curar Eu sou personado na vida e pra curar Eu sou personado na vida e pra curar Sua segurança é dominar Eu sou personado na vida e pra curar 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 E aí vai! Eu sou personado na vida e pra curar 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 Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar O cheiro do teu corpo tá na cama, não é sol Sua foto me espelha como um nascer do sol Te dou a minha vida e também meu coração Ver óculos nos braços, me tirar da solidão Caio dentro do laço, não consigo me soltar Paixão me demora e essa dor não quer passar Vem, vem me amar, eu estou a te esperar Vem, vem me amar, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar, só quer soar se for na sua E a minha pele continua Sem arrepiar, por mais que eu tente Tô cansado de passar perfume pra dormir sozinho E quando eu me arrumo é pra ninguém Vem me desarrumar do seu jeito Todo alguém que chega o coração bota defeito Com só falta eu me deixo Com saudade eu me levanto Todo beijo que eu vejo O coração vai recusando Eu tento, eu vou Com só falta eu me deixo Com só falta eu me deixo Com saudade eu me levanto Todo beijo que eu vejo O coração vai recusando Eu tento, eu vou Com só falta eu me deixo Minha mão Só quer soar se for na sua E a minha pele continua Sem arrepiar, por mais que eu tente Tô cansado de passar perfume pra dormir sozinho E quando eu me arrumo é pra ninguém Vem me desarrumar do seu jeito Todo alguém que chega o coração bota defeito Com só falta eu me deixo Com saudade eu me levanto Todo beijo que eu vejo O coração vai recusando Eu tento, eu vou Com só falta eu me deixo 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 Com saudade eu me levanto Todo beijo que eu vejo O coração vai recusando Eu tento, eu vou Com outro eu faço Amor te amando Tem gente querendo entrar Mas só dá bloqueado Sem sua digital o acesso é negado Tem gente querendo entrar Mas só dá bloqueado Sem sua digital o acesso é negado Eu não sabia o que era amor Aí você apareceu Já pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo só fez confusão aqui por dentro Descontrolou, foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, ai, meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida Eu não sabia o que era amor, aí você apareceu Inaugurou meu coração, que bateu num corpo que não era meu Justo eu, que era o maior fã da liberdade e mudei Olha eu, acorrentado na felicidade que é você E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo só fez confusão aqui por dentro Descontrolou, foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, ai, meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida E de presente trouxe vida pra minha vida Foi ajeitando e controlando a minha bebida Mas logo só fez confusão aqui por dentro Descontrolou, foi arrastão de sentimento Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, ai, meu coração já tá sem freio na descida Já tá sem freio na descida Eu tô perdido, mas não quero achar saída Ai, meu coração já tá sem freio na descida Saiu de casa, foi pra farra pra não pensar em mim E aí? Tá se enrolando com esse papo de que não tá afim Afim Tá enganando o coração, sendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber, um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer me ver Tá querendo foco, tá querendo boca a boca Tá querendo chameguinho, é que eu vou te deixar louco Tá querendo foco, tá querendo boca a boca Tá querendo chameguinho, é que eu vou te deixar louco Saiu de casa, foi pra farra pra não pensar em mim E aí? Em mim Tá se enrolando com esse papo de que não tá afim Afim Tá enganando o coração, sendo que não é paixão E esse medo vai virar solidão Pensando assim, se quer saber, um dia vai se arrepender E nos meus braços vai querer me ver Tá querendo foco, tá querendo boca a boca Tá querendo chameguinho, é que eu vou te deixar louco Tá querendo foco, tá querendo boca a boca Tá querendo chameguinho, é que eu vou te deixar louco Tá querendo foco, tá querendo boca a boca Tá querendo xameguim, é que eu vou te deixar louca Tá querendo xameguim, é que eu vou te deixar louca E lá vem ela segurando uma latinha Um estalo na tampinha, a cerveja vai Corpinho lindo vem numa reboladinha Olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto, ó menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô E lá vem ela segurando uma latinha Um estalo na tampinha, a cerveja vai Corpinho lindo vem numa reboladinha Olha só que barriguinha, ai 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 meu pai Eu chego junto, ó menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Dedo na boca, jogadinha no cabelo Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela Alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu gosto tanto dela Alguém diz pra ela, ó como é que eu tô Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela Ó como é que eu tô O seu beijo ainda tá morno na minha boca Seu perfume ainda está na minha roupa Ainda sinto sua respiração na minha nuca Tenho a sensação da minha mão na curva da sua cintura O seu cabelo envolvendo a gente Já bateu saudade, a cama indata quente Então para e volta, me prende Não solta, só chega e fica Não vai mais embora Então para e volta, me prende Não solta, só chega e fica Não vai mais embora Eu te quero pra vida inteira em mais umas horas O seu beijo ainda tá morno na minha boca Seu perfume ainda está na minha roupa Ainda sinto sua respiração na minha nuca Tenho a sensação da minha mão na curva da sua cintura O seu cabelo envolvendo a gente Já bateu saudade, a cama indata quente Então para e volta, me prende Não solta, só chega e fica Não vai mais embora Então para e volta, me prende Não solta, só chega e fica Não vai mais embora Eu te quero pra vida inteira em mais umas horas Eu te quero pra vida inteira em mais umas horas Eu te quero pra vida inteira em mais Colar ao vento Queira estrada no seu caminhão Grabado no peito a sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York Pegar a namorada Mas esse é o caminhão Voar na cruz Mas enquanto isso na entrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem E buscar Te mostro ir pra Nova York Pegar a namorada Mas esse é o caminhão Voar na cruz Mas enquanto isso na entrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tô sozinho e você tão longe Sabe Deus porque você se esconde Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Dê um grito que sabe O vento lhe traga você E em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais Sua falta E tira do meu coração Esse amor que me mata E tira do meu coração Esse amor que me mata E tira do meu coração Esse amor que me mata Você caiu do céu Foi tudo armado Tá me enganando É um anjo disfarçado Pra tá comigo Nesses terrenques Ralando como nunca E me amando como sempre Parceria é o que resume a gente Um apê financiado Um carrinho popular Uma viagenzinha Quando o dinheiro sobra Pra que eu quero mais que isso? Se minha felicidade namora comigo Um apê financiado Um carrinho popular Uma viagenzinha Quando o dinheiro sobra Pra que eu quero mais que isso? Se minha felicidade namora comigo Você caiu do céu Foi tudo armado Tá me enganando É um anjo disfarçado Pra tá comigo Nesses terrenques Ralando como nunca E me amando como sempre Me amando como sempre Dinheiro sobra Pra que eu quero mais que isso Se minha felicidade namorar comigo Pra que eu quero mais que isso Se minha felicidade namorar comigo O que cê tá fazendo aqui? Mantenha a distância com essa linda boca De longe dá pra resistir Frente a frente a história é totalmente outra Vontade eu também tô tendo Fácil pra ninguém tá sendo Mas a minha parte eu tô fazendo Digitei seu número, quase liguei Escrevi mensagem, quase enviei Mas um dia que a saudade foi vencida Quase, quase recaída Eu te vi na rua e quase chamei Passei na sua porta e quase parei Quase entrei de novo no seu beijo sem saída Quase recaída O que cê tá fazendo aqui? Mantenha a distância com essa linda boca De longe dá pra resistir Frente a frente a história é totalmente outra Frente a frente a história é totalmente outra Vontade eu também tô tendo Fácil pra ninguém tá sendo Mas a minha parte eu tô fazendo Digitei seu número, quase liguei Escrevi mensagem, quase enviei Mas um dia que a saudade foi vencida Quase, quase recaída Eu te vi na rua e quase chamei Passei na sua porta e quase parei Quase entrei de novo no seu beijo sem saída Quase recaída Quase entrei de novo no seu beijo sem saída Quase recaída Quase recaída Quase recaída O que cê tá fazendo aqui? Fala que tem um coração maduro Que pra tomar decisão sempre pensa Mas seus erros são todos descuidos Cê tá romantizando os problemas É claro que cê quer matar sua vontade Aqui no meu escuro Eu sei que cê não joga limpo Com esse sentimento sujo Eu não vou mais querer Mesmo querendo de novo Nem que eu amarre meu corpo Nem que eu congele meu corpo Eu não vou aí Não vou cair Nessa lábia que beija tão bem Nessa cama que balança mais que um trem A grita espelinha mas cê não vai ganhar O meu vale saudade O meu vale saudade Eu não vou mais querer Mesmo querendo de novo Nem que eu amarre meu corpo Nem que eu congele meu corpo Eu não vou aí Eu não vou cair Nessa lábia que beijo Nessa lábia que beija tão bem Aqui deixe de novo O meu vale saudade Vai dar birra grita espelinha mas cê não vai ganhar O meu vale saudade O meu vale saudade Daqui eu consigo contar edifícios Mas lá eu não vou cair Mas lá eu podia contar Eu não vou cair Tô morando aqui Tô morando aqui mas ela é minha casa Eu saí da roça Eu saí da roça Mas a roça não saiu de mim Eu nasci assim e vou morrer assim Qualquer lugar no mundo pede Pro lugar de onde eu vim É sobre dar valor ao que não tem preço Meu coração só tem o endereço Aqui o bom dia frio do porteiro E lá minha mãe me acordava com um beijo Mas nada na vida vem de mão beijada Tô morando aqui mas ela é minha casa Eu saí da roça Mas a roça não saiu de mim Eu nasci assim e vou morrer assim Qualquer lugar no mundo pede Pro lugar de onde eu vim É sobre dar valor ao que não tem preço Meu coração só tem o endereço Eu saí da roça Eu saí da roça Eu saí da roça Mas a roça não saiu de mim Eu nasci assim e vou morrer assim Qualquer lugar no mundo pede Qualquer lugar no mundo pede Pro lugar de onde eu vim É sobre dar valor ao que não tem preço Meu coração só tem o endereço Eu saí da roça Eu saí da roça Eu saí da roça Eu saí da roça Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei Meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora Meu beijo de novo Me pede socorro Chora, me liga, implora Chora, me liga, implora Pelo meu amor Pede por favor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga, implora 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 Na, 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 na Simbora Não tô querendo me envolver Mas eu já me envolvi Com você Eu tô querendo te falar E você vai me ouvir Te dizer Que meu sentimento é puro e sincero Que o seu amor é tudo o que eu quero Você fica fazendo charminho Tentando com jeitinho Querendo dizer Meu coração é como um girassol que fica só Ele não quer me entender Só sabe amar você Meu coração é como um girassol que fica só Corre o risco de enlouquecer De tanto te querer Meu coração é como um girassol que fica só Ele não quer me entender Só sabe amar você Meu coração é como um girassol que fica só Corre o risco de enlouquecer De tanto te querer Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Nos separamos e agora me pergunto se você também está como eu Morrendo de dentro pra fora Sei tudo o que você faz, tenta não voltar atrás Madrugada eu acordo assustado, ligação de um número bloqueado É você dizendo que não me esqueceu, se declarando depois que bebeu Depois que bebeu, que barra que cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barra que cê tá? Fala aí, essa onda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Que barra que cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barra que cê tá? Fala aí, essa onda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Sei tudo o que você faz, tenta não voltar atrás Madrugada eu acordo assustado, ligação de um número bloqueado É você dizendo que não me esqueceu, se declarando depois que bebeu Depois que bebeu, que barra que cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barra que cê tá? Fala aí, essa onda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Que barra que cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barra que cê tá? Fala aí, essa onda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Que barra que cê tá? Fala aí Palavras não podem dizer A falta que você me faz Se os meus olhos já não querem ver Seu amor que está longe demais Me guio nos flashes do beijo que ficou Só os meus sonhos me trazem você Supoco no peito vestígios de amor Pra que eu esqueça de te esquecer Suas marcas não me deixam E os segundos passam devagar São memórias, sentimentos Que me fazem sempre te buscar Suas marcas não me deixam E os segundos passam devagar São memórias, sentimentos Que me fazem sempre te buscar Palavras não podem dizer A falta que você me faz Se os meus olhos já não querem ver Seu amor que está longe demais Me guio nos flashes do beijo que ficou Só os meus sonhos me trazem você Supoco no peito vestígios de amor Pra que eu esqueça de te esquecer Suas marcas não me deixam E os segundos passam devagar São memórias, sentimentos São memórias, sentimentos Que me fazem sempre te buscar Suas marcas não me deixam E os segundos passam devagar São memórias, sentimentos Que me fazem sempre te buscar Com você ou sem você Meu destino é te amar Tantos beijos já deixados Por aí Conversas vazias, noites sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Cantidades de momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você 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 Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Tudo que se aproximava Pra mim era ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu dava o número errado Cantidades de momentos Não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro fácil pra viver o resto dessa do seu lado Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas Passos caminhados de um deserto que eu tento me esconder Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado E o destino veio e me trouxe você E o meu coração partido em ruínas se reconstruiu no seu olhar, menina Eu quero te querer De tantas Renatas, Fláveas e Karinas Conheci mil anas, muitas Carolinas Mas sorte é ter você Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores E o meu coração partido em ruínas Se reconstruiu no seu olhar, menina Eu quero te acordar com flores De tantas Renatas, Fláveas e Karinas Conheci mil anas, muitas Carolinas Mas sorte é ter você Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores Amor, se me chamar, se me quiser Eu vou pra ser o seu anjo da noite E todo dia te acordar com flores E essa vai pros apaixonados Não brinque com meu coração Não quero mais me machucar Me entreguei todo a você E você só me fez chorar Difícil é conviver assim Tão distante, tão perto de mim Um desejo de te esquecer Mas a saudade faz lembrar você Se eu pudesse ter ação de te amar Eu mudaria o mundo pra te encontrar Se eu pudesse ter ação de te amar Devolveria o brilho do seu olhar Não brinque com meu coração Não brinque com meu coração Não quero mais me machucar Me entreguei todo a você Me entreguei todo a você E você só me fez chorar Difícil é conviver o brilho do seu anjo da noite Tão distante, tão perto de mim Um desejo de te esquecer Mas a saudade faz lembrar você Se eu pudesse ter o brilho do seu anjo da noite Se eu pudesse ter a chance de te amar Eu mudaria o brilho do seu anjo da noite Eu mudaria o mundo pra te encontrar Se eu pudesse ter a chance de te amar Devolveria o brilho do seu olhar 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 Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boa Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar de comportar Com pra aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho nessa cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar de comportar Com pra aliança Se com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia Que absurdo E você igual boa Não sabia do meu mundo Mais uma hora O telhado quebra A casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, escondeu E viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar de comportar Com pra aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar de comportar Com pra aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar, eu vou parar Me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Se dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Chegou e me notou Fingiu que eu não sou Nada pra você Meu coração pirou Meu corpo balançou Louco pra te ver Agora você vem me procurar Eu sei, cê tá querendo é já Me eslogou e mudou de ideia Me deixou olhando pra sua fé Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Chegou e me notou Fingiu que eu não sou Fingiu que eu não sou Nada pra você Meu coração pirou Meu coração pirou Me deixou e me notou Me deixou e me notou Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Ei, se o beijo me liga Eu tô curtindo a noite Te encontro na saída Amiga, não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou E foi além Aquele abraço Virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos E rolou Amiga, não tô dando fora No seu coração Mas nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Bem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso suspirar, me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Bem, amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora errada Não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso suspirar, me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha